Vamos falar de coisa boa? A nona edição do Motorrock movimentou o final de semana aqui em Guarapari. O evento foi considerado um sucesso, reunindo cerca de 70 mil apaixonados por motocicleta e rock'n'roll. Moto que não faltou por aqui. Tinha motocicleta de alta cilindrada, de baixa cilindrada, triciclo, moto pra cidade, tinha de tudo. Um evento para os apaixonados pela liberdade sobre duas rodas. O figurino da festa não poderia ser outro. Colete de couro preto, caveira e outros símbolos que declaram a paixão desse pessoal pelo motociclismo. Wesley faz parte do motoclube Búfalos de Marechal Floriano e veio curtir o motorrock. Muito bacana. Já fui em vários, mas com esse aqui é bacana demais. Irmandade, lealdade, respeito, né? Que esses são nossos pilares do motociclismo. E isso une todo mundo a estar indo em eventos longe, né? Revendo os irmãos, entendeu? E curtindo o rock. Vale muito a pena vir. É um evento bacana, seguro, a gente se sente acolhido. Muito bacana. O mineiro Sidney percorreu mais de 700 quilômetros da cidade de Pompéu até Guarapari só para curtir os três dias do motorrock. O evento tá bom, muito bom. Espaço bacana, bom mesmo o evento. Precisava de ter começado na quinta-feira. A gente anuncia entre os grupos, os amigos, né? Que tá ficando bom, tá legal, entendeu? Vamos pra lá, Guarapari é um lugar ótimo, entendeu? E a gente vai se comunicando e se reunindo, aí nós vem vindo todos pra cá. Vem essa quantidade de gente aqui, curtindo, essa cidade que tá sempre acolhendo o pessoal de fora aí, entendeu? E a felicidade do Nitorgan não tem nem como expressar, só caracterizando. Ao todo, oito bandas se apresentaram no motorrock, mas quem deu o show mesmo foi o público, que proporcionou momentos como esse durante a apresentação da banda Tutu Marambá. Considerada um grande sucesso, a nona edição do motorrock movimentou a cidade no final de semana. A estimativa é de que 70 mil pessoas passaram pela área do evento na Praia do Morro. A gente lota todas as pousadas, a gente traz pessoas que vão ao mercado, porque não tem como você trazer nada de moto. Moto você vem só, o que você tem e a roupa. Não tem muito o que você trazer com ela. Então você tem que adquirir tudo que tá aqui dentro do município. Então a gente consegue movimentar farmácia, supermercado, restaurante, tudo. Cara, é um evento importantíssimo, já de tradição na cidade, traz muita gente de fora pra conhecer. Muito bom, muito irado. E diante do sucesso para 2024, os organizadores estudam aumentar o número de dias do motorrock. A gente pensa em fazer mais dias do motorrock, porque temos motociclistas que chegam aqui na segunda, na terça-feira, que passam uma semana, às vezes vão embora só na segunda, na outra terça. Então eu creio que como a gente faz sempre a festa, após a festa da cidade, a gente já possa emendar um cronograma maior. Tchau. 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 Tchau.